É um ninho de amassa-a-massa ali debaixo! Adélia, eu vou amassar! Ah não vou! Ah não há problema! Eu vou arrastar! Ah não! Ah não! Isso não é para arrastejar! Ah não! É para passar! Ah não! Ah não! Ah não! Ah não! A paga é para ele ir para o estupar, não paga. É, co caralho! Já só falta um. Não diga isso, diga que falta seis. Está tudo. Ainda vamos passar para o outro lado. Tem muita água ali, menino. Tem tanta água ali. Ozele, anda para a minha beira que tem aqui uma cobra. Tem uma mini-mini cobra. Normalmente tem um... Dá-lhe-lhe ou não? Tá tudo. Tem muita água ali.